Olá, olá! Hoje eu quero vir aqui com uma dicasinha bem simples e que pode fazer uma diferença gigante na nossa fotografia. É sobre limpar o fundo, como deixar o espaço mais importante na nossa fotografia no espaço neutro. Hoje a gente está aqui com o casal, o Eric Lysianne Colley e eu quero mostrar para vocês como seria um fundo caótico e como uns passinhos para o lado ou alguns pequenos ajustes na câmera ou nas pessoas que a gente está fotografando pode fazer uma diferença bem grande. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui pelo Live View. Vem junto, olha só. Então, por exemplo, posicionar eles ali, Nicole vira o rosto um pouquinho mais para o lado de lá, baixa um pouquinho o queixo, sobe tua mão um pouquinho, Nicole, para não deixar lá embaixo, pode subir nele lá. Isso, assim mesmo. Aí, beleza. Olha como temos um problema, que é o fundo, olha como isso aqui, isso aqui, isso aqui incomoda uma cena. Então eu vou para um lado, não dá, eu precisaria ir para outro lado, aí acaba que fica ali, quase como uns chifrezinhos neles, também não funciona. Então, putz, que droga, o lugar está muito legal, mas não funciona muito bem. Então, Nicole e Eric Lysianne, vamos dar uns passinhos para cá, por favor. Aí, por aí está a tri. Opa, foi demais, volta um pouquinho. Isso aí, bem mais interessante agora. Baixem de novo um pouco mais o queixo. Isso, chega mais juntinho. Deixa eu fazer o foco aqui. Opa, olha como funciona bem mais agora. A nossa escada da ponte passa a usar um espaço que não incomoda tanto e eles estão no espaço bem mais neutro, bem mais interessantes. Então, vamos chegar um pouquinho mais perto agora ainda, de novo. Isso, chega mais juntinho, dá um sorrisinho de levezinho os dois. Isso, um pouquinho mais, um pouquinho mais apertadinha nela, velho. Aí, beleza, temos a foto. Aí, limpa um pouquinho mais o teu cabelo, Nicole, lá de cá. Aí, bem de levezinho em cima, assim mesmo, e vai apertando perto dele lá. Isso, boa. Boa foto. Valeu, é isso aí. Aqui, pode ficar de frente um para o outro, pode dar a mão embaixo lá, bem de levezinho. Isso, cheguem bem juntinhos. Olha como é complicado. A gente tem a linha, exatamente isso aqui, a pinguela, no meio deles. E a gente tem, então, para cima uma alta luz, que são lá as árvores e a alta luz. Então, o que eu gostaria, o que eu normalmente faria? Eu não fotografaria daqui de baixo, e sim subiria um pouco mais a cena, para tentar limpar um pouco mais, e ficaria bem mais interessante já. Ou então, o que eu pediria? Vamos andar um pouquinho mais para lá? Aí, Tatri. Fica de frente um para o outro de novo, assim como vocês estavam. Aí, olha como é mais interessante agora. Pode virar, Nicole, pode virar o rosto um pouquinho para cá, bem de canto. E, assim mesmo, chega juntinho lá. Aí, olha como é mais interessante. O fundo já fica mais dentro da cena, né? Não fica mais com aquela alta luz lá em cima. Então, agora vamos chegar um pouquinho mais perto e simplificar um pouquinho mais a cena ainda. Nicole, vira o rosto um pouquinho mais para cá, dá uma clareadinha de levezinho. Isso, chega mais junto, Anix, um pouquinho. Limpa teu cabelo também, tem muito cabelo lá. Isso, a Nicole mesmo pode limpar o cabelo dele. Vamos fazer do lado de cá, do lado de cá. Isso, chega mais juntinho os dois. Isso, baixa um pouco mais o queixo. Aí, olha como fica mais interessante, mais limpo aqui. Ou ainda agora, se a gente quisesse tirar a pinguela lá do fundo, vira um pouquinho mais. Conseguem virar um pouco mais? Isso, vai no máximo que puderem para trás. Isso aí, beleza? Chega juntinho ali de novo. Isso, Nicole, vira o rosto um pouco mais para cá. Isso, chega mais juntinho agora. Fecha o olho os dois. Isso aí, boa. Tchau, boa. Tchau, boa.